Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje é uma continuação daquele que nós proclamamos ontem, embora ontem nós tenhamos lido São Mateus e hoje São Lucas, na realidade, no próprio Evangelho de Lucas, quando ele fala do amor aos inimigos, logo em seguida ele põe as sentenças, as quatro sentenças que nós lemos no Evangelho de hoje. Para a gente interpretar este Evangelho, é interessante notar a pequena comparação, a pequena parábola que Jesus usa no final. Ele diz que nós seremos medidos com a mesma medida com que medirmos e nós precisamos ter uma medida abundante, ou seja, uma medida calcada e sacudida. Que comparação é essa? Trata-se da medida de cereais, ou seja, os cereais eram medidos em vasos que continham aquela medida, o litron, ou seja, ali cabia. Se você sacudir o espaço vazio entre os grãos desaparece e cabe mais, então a medida sacudida é quando você tem os cereais e você realmente sacode, não somente, você calca para caber mais e você ainda transborda, você recebe muito mais. O que Jesus está tentando transmitir aqui é que nós devemos ser generosos e sair da medida mesquinha. Se você vai tratar o relacionamento com as outras pessoas a partir daquilo que é justo, ou seja, vai colocar somente o justo, você ali não está tratando as pessoas como Deus trata você. Deus trata você com a medida calcada, sacudida e transbordante. Deus lhe dá muito mais do que o que você merece. Nós, no nosso relacionamento com Deus, não estamos num relacionamento de justiça, é por isso que Jesus diz ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. Não julgar quer dizer o seguinte, não quer dizer que eu não posso ter um juízo a respeito daquilo que está sendo feito, quer dizer simplesmente que eu não devo restringir meu relacionamento com as outras pessoas na mera justiça. Não condenar para não ser condenado quer dizer o seguinte, eu devo ter uma paciência, eu devo realmente suportar certas ofensas, sabe por quê? Porque Deus tem paciência e suporta as minhas ofensas. Em resumo, o que nós poderíamos dizer do Evangelho de hoje é o seguinte, se você vai rezar pelas pessoas, clame misericórdia, clame perdão, peça a Deus paciência com aquelas pessoas e que Deus realmente não as condene. Por quê? Porque se você pedir condenação, se você pedir justiça, se você pedir que Deus venha com a sua vingança e com a sua ira, saiba, você é o primeiro da fila. Sim, essa é a realidade. Quando nós condenamos os outros, somos impacientes, quando nós não temos misericórdia com os outros, é que nós estamos esquecidos que vivemos de misericórdia, nós estamos esquecidos que vivemos da paciência divina. Meus queridos, é quaresma, é tempo de conversão, é tempo de mudança do coração, é o tempo em que nós esperamos de Deus que Ele não nos trate conforme nosso comportamento, que não tenha um relacionamento conosco de estrita justiça porque senão nós estamos perdidos, Jesus é o tempo em que nós clamamos e pedimos misericórdia, mas para receber misericórdia precisamos dar misericórdia. Então, Jesus nos ensina, não fique nas medidas mesquinhas, não fique somente naquilo que é justo, seja generoso, dê mais, como aquele vendedor generoso que dá a você muito mais do que aquilo que você pagou e você vai para casa com a sua sacola cheia, muito mais do que aquilo que você mereceu, sim, porque Deus nos trata generosamente melhor do que merecemos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.